Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 98.234 dividido por 345, quanto que dá? Neste vídeo apresentarei a divisão com quociente e resto, também conhecida como divisão não exata. Vamos partir agora para a execução dos passos do algoritmo. O algoritmo diz que a gente deve começar olhando para este primeiro algarismo aqui, o 9. Como 9 é menor que 345, pegamos mais um algarismo, forma-se o número 98. Como 98 é menor que 345, pegamos mais um algarismo, forma-se o número 982. Como 982 já é maior do que 345, dá para começar por aqui. Nós devemos agora responder a pergunta, qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 345, dá um produto mais próximo de 982, sem passar? Você não sabe a tabuada do 345, mas você sabe que 0 vezes 345 dá 0, uma vez 345 dá 345, mas ainda está longe de 982. Então vamos testar 2 vezes 345 para ver quanto que dá. 2 vezes 5 é 10, fica 0 e vai 1. 2 vezes 4 é 8, com mais 1 fica 9. 2 vezes 3 é 6, então 2 vezes 345 dá 690. Será que 3 vezes 345 chega mais perto de 982 sem passar? Vamos ver. 3 vezes 5 dá 15, fica 5 e vai 1. 3 vezes 4 é 12, com mais 1 dá 13, fica 3 e vai 1. 3 vezes 3 é 9, com mais 1 dá 10. A gente deixa o 0 e 1 do 10 aqui. Então 3 vezes 3 vezes 345 passa, porque dá 1.035. Então a gente fica no quociente com 2 mesmo. 2 vezes 345 dá 690. A gente escreve aqui abaixo do 982 e realiza uma subtração. 2 tira 0, fica 2. De onde tem 8 não tiramos 9, mas podemos pedir um emprestado daqui. Tirando 1 daqui aumenta 10 nesse, fica 18. 18 tira 9, fica 9. Porque 9 mais 9 dá 18. A gente tirou 1 daqui, então aqui fica 8. 8 tira 6, fica 2. Se você quiser verificar que essa subtração foi feita corretamente, você pode adicionar esses dois números aqui e vai ver que dá 982. Bom, depois da subtração, o algoritmo diz que devemos baixar o algarismo que vem em seguida. É um 3. Então forma-se que número aqui? 2.923. Depois de baixar o algarismo, devemos fazer a pergunta. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 345 dá um resultado mais próximo de 2.923 sem passar? Bom, 3 vezes 345, você viu que deu 1.035. Então 6 vezes 345 vai dar o dobro, porque 6 é o dobro de 3. O dobro de 1.035, eu vou te dizer quanto que é. Dá 2.070. Então essa conta aqui dá 2.070, porque 6 é o dobro de 3. Então esse resultado aqui vai ser o dobro desse, tá? Então 6 vezes 345 dá 2.070. A gente quer que chegue mais perto de 2.923. Vamos ver 7 vezes 345, quanto que dá? 7 vezes 5, 35. Fica 5 e vai 3. 7 vezes 4, 28. Com mais 3, 28, 29, 30, 31. Fica 1 e vai 3. 7 vezes 3, 21. Com mais 3, 24. Então deu aqui 2.415. Será que o próximo chega mais perto sem passar? Vamos ver. 8 vezes 5, 40. Fica 0 e vai 4. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, 36. Fica 6 e vai 3. 8 vezes 3, 24. Com mais 3, 27. Então esse aqui já dá 2.760. Com certeza 9 vezes 345 vai passar, porque se tu colocar mais 300 aqui, já passa de 3.000. Então o algarismo correto aqui é 8. 8 vezes 345, quanto que dá? 2.760. Aí a gente faz uma cotinha de menos. Vamos ver quanto que dá. 3 tira 0, fica 3. Agora de onde tem 2, não tiramos 6. Pedindo um emprestado desse 9 aqui, aqui ficaria 12. 12 tira 6, fica 6 ainda. A gente pediu um emprestado daqui, então aqui ficou só 8. 8 tira 7, fica 1. Aqui 2 tira 2, fica nada. Então essa parte aqui dá 163. 163. Depois de uma subtração, o algoritmo diz que devemos baixar o próximo algarismo. É esse 4 aqui. Baixando o 4, ficamos com 1634. E aí? Bom, queremos agora o número de 0 a 9, que vezes 345, dê um produto mais próximo de 1634. Já vimos que 3 vezes 345 dá 1.035. Vamos ver 4 vezes 345. 4 vezes 5 dá 20, fica 0 e vai 2. 4 vezes 4, 16, com mais 2, 18. Fica 8 e vai 1. 4 vezes 3, 12, com mais 1, dá 13. Então dá 1.380. Será que o próximo chega mais perto sem passar? Vamos ver. 5 vezes 5, 25, fica 5 e vai 2. 5 vezes 4, 20, com mais 2, 22. Fica 2 e vai 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. Então passa, porque deu 1.725. Então o algarismo correto aqui é o 4. 4 vezes 345 dá 1.380. Agora a gente faz uma subtração e olha o quanto que dá. 4 tira nada, fica 4. De onde tem 3, não tiramos 8. Vamos ter que pedir emprestado. Tirando 1 desses 6, aqui fica 13. Aumenta 10 nesse, então fica 13. 13 tira 8, fica 5. Até porque 8 mais 5 dá 13. A gente tirou 1 daqui, então aqui fica só 5. 5 tira 3, fica 2. E aqui 1 tira 1, fica nada. De acordo com o algoritmo, como não temos mais algarismos para baixar e queremos fazer uma divisão com quociente e resto, a gente terminou. O resto é 254. O nosso dividendo é 98.234. O divisor é 345. O quociente é 284. E o resto é 254. Se você quiser dividir igualmente 98.234 livros para 345 escolas, cada escola receberá 284 livros e haverá uma sobra de 254 livros. Se você gostou deste vídeo, peço que você clique em gostei, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Esse tipo de divisão dificilmente apareceria numa prova, porque as provas são planejadas para que as coisas não deem tanto trabalho assim. Então, no futuro, eu vou priorizar divisões que eu acredito que são mais prováveis de aparecer na tua rotina como estudante. No entanto, isso aqui é um ótimo exercício para treinar a sua atenção. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!